Oi gente, tudo bem? Meu nome é Pamela Sarkis, sou nutricionista e chefe de cozinha e estou aqui mais uma vez com vocês e com a Performance Science Nutrition desenvolvendo receitas com os nossos suplementos. E hoje a gente vai fazer uma receita de pipoca com caramelo proteico, né? A gente está nessa fase aí junho, julho, frio, festa junina, pipoca, quentão, então aproveitei essa oportunidade para fazer essa receita que eu adoro, né? Particularmente sentar para assistir um filme, comer uma pipoca, pode ser um snack aí para fazer também junto com a família no período de férias, para quem tiver de férias, né? É um ótimo passar tempo e tirar gosto ou snack para você estar consumindo aí no meio da tarde, à noite, vendo aquela sessão de cinema na sua casa com a sua família. E para a gente fazer essa receita o que a gente vai utilizar de ingredientes, né? Eu tenho aqui um copo medidor de puro performance sabor caramelo tem uma tijerinha de pipoca que eu fiz do meu jeito na minha panela de pipoca com um pouquinho de óleo de manteiga da maneira tradicional, mas você pode fazer a pipoca do jeito que você quiser. Tem uma colher de sopa de açúcar de coco uma colher de chá cheia de manteiga e um copinho aqui de 50ml de água. Aproveitando aqui a oportunidade para você falar um pouco desse suplemento, né? A gente tem aqui uma proteína de ótimo valor biológico ótimo custo-benefício também. Então, é uma proteína concentrada, onde eu tenho mais ou menos 80% de absorção, tá? Os carboidratos presentes aqui, que são apenas 3 gramas, são dos próprios ingredientes, né? Da proteína concentrada do soro do leite. Então, é um carboidrato do próprio soro do leite, não é nada adicionado, tá? A doçada é com a steve orgânica, então super natural. E a cada porção, cada dose medidora aqui, eu tenho 20 gramas de proteína, sendo dessas 20 gramas, 9,5 gramas de aminoácidos essenciais. É uma ótima opção aí para matar aquela vontade de comer um docinho, né? E aproveitando também para te convidar para seguir a nossa página aí. Se você não está inscrito no nosso canal do YouTube, faça já a sua inscrição, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Curte, comenta, compartilha com a família e com amigos, né? Para quem adora uma sessão de pipoca também assim como você, né? E o Instagram, a gente também tem a página no Instagram, onde você pode estar salvando essa receita para fazer em algum momento mais oportuno. Pode também curtir, compartilhar e marcar, gente, quando você também estiver fazendo a receita. Como que a gente vai fazer essa receita? A gente vai colocar aqui nessa panela a água com o açúcar e a manteiga primeiro, depois a proteína, misturar bem até engrossar, misturar a pipoca aqui dentro, deixar tudo misturado junto. Ó, pessoal, eu deixei descansando aqui por uns 10 minutinhos só para esfriar e o caramelo ficar um pouquinho mais durinho, tá? Tá aqui a nossa porção de pipoca com caramelo proteico. Cada porção dessa tem o equivalente a 20 gramas de proteína, sendo dessas 20 gramas, 9,5 de aminoácidos essenciais, totalmente natural, sem glúten, com proteínas de alto valor biológico, adançado com steve. Então, um super snack aí para você comer nesse período aí de junho, julho ou de acordo com a sua preferência vendo o seu filme preferido, tá bom? Eu já vou aproveitar a minha aqui e já vou direto para o meu sofá assistir aquele filminho. E para você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, não esqueça de fazer a inscrição, ativa o sininho, segue a gente lá. E também não deixe de seguir na nossa página no Instagram, tá joia? Quero ver você fazendo, marca a gente, espero você e até a próxima. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho